Fala rapaziada, começando mais um vídeo top, tá vendo aqui ó, esse carro maravilhoso, esse Jetta do Itaú, esse maravilhoso Jetta do Itaú foi convidado pra participar de um clipe mano, de um trap muito louco, vai sair mais pra frente, eu vou deixar o link do cantor aqui embaixo, mano, hoje o vôlei vai ser da hora, vai eu, o Barba, o Jetta, todos aparecerem, e tá vendo o Rafa, tá vendo a Bruna Hemel também, eles vão com o Subaru lá poder colocar também no clipe, e talvez até o Raider vai com o Mustang V6 dele lá, o azulzão, vamos ver, a gente vai dar uma aceleradinha porque estamos atrasados, tem que esperar a Bruna, porque a Bruna nunca chegou no horário na vida, alguma vez a Bruna chegou no horário com você? Pra que relógio? Eu nunca, nunca, tenho anos de amizade com a Bruna, nunca vi ela chegar uma vez, pelo menos perto do horário, eu marquei com ela às 7h30, vamos ver. E isso às 7h30 da manhã, são 7h30, caralho, 7h30 da manhã, né, estamos aqui. São 7h30 agora, aí eu mandei mensagem pra ela, falei, cheguei, mandei a foto, na verdade eu marquei 7h20, falei, até umas 7h30 no máximo eu chego. Ela falou, ah, a gente tá indo, parando pra abastecer, resumindo, ela vai chegar aqui umas 8h, mas é isso aí, vamos mostrar o Subaru também quando chegar, é um Subaru muito, 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 muito lindo, vocês vão gostar também. E vamos curtir um trapzinho, que agora o Dump e o Barba Dump estão aparecendo em trappers. De trappers. Yo, bitch. Mas é o seguinte, calma aí, sem pressa, que horas são? Aqui, ó, agora são, caramba, dá um zoom aqui. 7h52. O que você tem a dizer sobre isso, Rafael e Bruna? Subaru é normal, atrasado. Ah, sim. A Bruna não apareceu, a gente tinha virado, mas... Ah, sim, claro. Vai só se fechar para o doco, caralho. Meu Deus do céu. Vou tirar o rosto de fora. O cara tem que perder o carro fácil de falha. Opa, carinha do meu doco, dá tempo. Ai, meu Deus do céu. Você tá bem? Tá bem, gatinha. E, meu amor, tá bem? Você tem um minuto assim? Não, eu quero saber... Ai, olha, eu odeio o que não chama mais, não chama mais. Eu marquei às 7h20 e chegaram às 8h. Eu odeio vir com o Rafael. A Bruna errou. Não é pontual. Ela avisou... A Bruna, você nunca chegou no horário em um rolê. Mas ela avisou você no horário errado. Era para ela avisar quando a gente tivesse terminado de lavar o carro. Ela avisou e isso aí. É, claro, tem que lavar o carro saindo agora, né, para chegar. Você chama o Subaru de carro? Ah, quase o carro. Era melhor também de follow. Eu ia adotar o meu caroquinho. Boa, Bruno. Boa, valeu, valeu. Valeu, gente. E aí, bora? Bora, né. E aí, bora, valeu, valeu. O que acha que é tudo bonitinho? Quanto é no Instagram, né? Olha, olha o grupo por trás. Meu Deus. Para, gente. Tô tentando pegar uma foto. Essa porra é louca. Que horrível, para. Isso é verdade no YouTube. Vai para o YouTube. Vai para o YouTube, sincera. Vira aqui da zona câmera. Da zona na tela. Da zona na tela. Vamos para lá, já. Não, não, não. Para, Rafael. Olha, Rafael. Aí, agora focou. Rafael. Tira o bocadão. Rafael, o frio da cara. Vamos para a foto. Dá licença, vocês estão atrapalhando. Espera, espera. Amão, co? Tá bom. Ele trouxe o filho, né? Isso é isso, velho. Rapaziada, chegamos aqui, mano. Já estamos com o Mustang do Eider. Eider, muito obrigado por ter vindo. Aquele Jetta manco do caralho, que é do Itaú. E o Subaru WRX, que é do Rafa. Opa. Tudo feio. Tem o Volvo ali, que também acho que vai participar. Mano, o pico aqui. Os caras que estão na gravação, então vai gravar o clipe. A visão dos caras. Lugar limpo. Dá para poder gravar em paz, em segurança. Mostra para a galera. Dá um giro assim, para a galera ver. Aí, nós, né? Que gosta de ir para o México. Já vê o quê? Caracuzão. Dá para largar 200 metros. Pau. Vê quem ganha e ainda tem espaço para frear. Já daqui dá perfeito para tirar os rachos. Mas é isso aí. Bora lá. A gente está gravando, claro, sem causar. Mas a polícia vai dar aquela olhadinha, né? Ver se tudo bem. O foda é se ele enquadrar e falar, levanta e sai com a mão para cima. Nossa. Só assim no poder de Jesus. Olha lá. Agora o mano é Mori. Vai trocar ideia com os mano lá, com as polícias. Para explicar a situação. Não tem ninguém correndo. Está todo mundo de boa aqui, só fazendo um clipezinho. O papo é o certo, está ligado? Ninguém está fazendo nada de errado. Deu mais treta, né? Não deu. Já era. Está liberado? Vamos gravar. Bora. Cheirinho do Brasil, se você não tem adquirir o seu, fazer acessórios aí, ó. Propaganda. Aí, ó. Isso aqui é o make-off. Uma coisa que ninguém vê, hein, galera. Aí, ó. O sacrifício do mano. Isso é uma coisa que as pessoas falam. Como é que isso acontece, mano? É assim, ó. Tem que se apertar, mano. Tem que dar o jeito, está ligado? Aí, ó. O cara vai já posicionando todo mundo, explicando como é que funciona a parada. Dando toque para todo mundo, como é que vai funcionar o vídeo, está ligado? Para fazer uma coisa bem top. Espera, mano. O vídeo de trepe do mano. Pelos carros que tem aqui, do jeito que o cara está passando o carro, vai ficar sensacional o clipe, mano. Vai ficar monstruoso. Estão lá atrás ali, ó. Estão os quatro. Vou dar um zoom aí para vocês verem. Olha, já tem um Golfão rebaixadão aí também. Para os 50, pelo jeito. Estão tudo lá. Se posicionando para fazer uma nova passagem. E é isso aí, mano. O vídeo está bolado, hein, mano. Nossa, mano. Estão ansioso para ver isso aí. Olha lá. Estão vindo. Agora é a parte solo do dub aí, ó. No clipe. Já foi o mano do Volvo ali, ó. Agora é a parte do dub. Ficou show esse jeta, hein. Ficou animal, né, mano? Assim, tem bastante jeta, mas não tem jeta assim com bom gosto desse jeito. Ah, não tem. O que é que tá tudo normal? Se segue invejado, quem? Se prende muito, sigo com você, tá focado nos redes. E por isso, às vezes, ninguém vai coar. Calma, mim, bem, pé, pai, então, pia. Muda. Pô, tô cagando. Fila velha de novo. É, fica ali no meio, daqui a pouco esquenta. Acho que eu vou dar uma corridinha para ver se aquece. Rapaziada, cês viram aí o clipe desse monstro, Salve Monstros. Isso é que eu gravo, pô. Já, na música tá louca demais, mano. Mano, cês vão curtir, cês vão curtir. Tá da hora, tá da hora. Cês vão curtir, mano. Foda, mano. Agradecer a geral aí, de verdade. Acompanho também de vocês. Eu acho muito foda. Gratidão por vocês estarem colados. É uma honra, tá ligado? E, mano, bora pra cima. O bagulho vai ficar mais. E, mano, o bagulho que você não sabe que tá assistindo. Essa música já tá no ar. É o primeiro link na descrição. O canal dele vai tá com a música lá já rolando. Se você gostou do vídeo, só imagina a música como é que tá. Tá ligado? Mano, só entra. Tá pesado. E, mano, conta um pouquinho. Porque, tipo, eu vi que você não faz só som de carro. Você faz sempre, mas não faz só som de carro. Qual que é a brisa de entrar com a uma que já estourou 600 mil falando de Mercedes e tal? Então, mano, na real, que as minhas mais... Eu não faço só de carro. Mas as minhas mais estouradas de carro, tá ligado? É que é o público muito carente, mano. Todo mundo quer a música de carro, velho. Todo mundo quer a música de carro. Mano, as minhas mais estouradas, a Flex, a Audi também. Então, tipo... Mano, eu vou pegar firme nessa pegada agora. Orra! Feedback muito bom, tá ligado? E é o que eu gosto, né, mano? Hoje, que fala de carro, é só Hungria. Tem o Blade, só que tem que dar uma mesclada e... Cara, é só Hungria, mano. Que faz, tipo, que estoura mesmo de carro que eu conheça, né? É que é meio diferentão. É mais rapid turning, tá ligado? A gente que é dessa nova não tem essa fita. Pode ver, a galera da nova é outra pegada, mano. E, mano, vamos trazer aí. Mano, você vai estourar, viu? Você vai estourar. Tomara, né, papai? Tá vendo esse vídeo aqui, ó? A gente vai lembrar dele daqui uns anos pra eu trocar uma ideia. Fechou? Fechou? Eu te mostro, parabéns. Nós, brabo. Rapaziada, vai lá, mano. Deixa o like na música, compartilha que o bagulho... Eu tô falando, tô garantindo. O som tá louco. Eu já escutei, o som tá louco demais. É isso aí. Deixa aquele likezinho de teto, eu tô mojudo. Até o próximo vídeo. Se inscreve aí, dá like no vídeo daquele jeito. É, nós. Valeu! Teto, 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 teto.